João de Deus vai ficar internado por cerca de quatro semanas no Instituto Neurológico de Goiânia. Na decisão, o ministro do STJ, Nefi Cordeiro, pede para ser informado se o médium melhorar e puder ser tratado no presídio. Para liberar a internação de João de Deus, o ministro teve acesso aos laudos médicos feitos a pedido da defesa. Ele entendeu que o médium corria risco de morrer na prisão e, por isso, liberou o tratamento. Enquanto estiver internado aqui no hospital, João de Deus precisará ficar sob a escolta da polícia ou, então, usando tornozeleira eletrônica. E todo o custo do tratamento será pago com o dinheiro do bolso dele. Segundo o laudo médico, João de Deus perdeu 17 quilos na cadeia. Está depressivo, desidratado e com pressão alta. Ele também teria um edema na perna, que pode ser trombose, e uma neurisma no abdômen, que pode romper sem o devido cuidado. O laudo também diz que o presídio não tem médicos e enfermeiros suficientes, nem instalações adequadas para um idoso de 77 anos. O ministro Nefi Cordeiro acatou os argumentos e disse na decisão que a prisão não afasta o acusado do direito à dignidade e à saúde. E também que a vida é o primeiro e mais importante direito a ser protegido.